Isso, então agora a gente vai começar a preparação de toda a parte do nosso sistema para login com o usuário. Então nas outras aulas a gente viu sobre a liberação de APIs, de endpoints, de acesso a recursos, quando é feita uma solicitação a Jack de um navegador que está em outro local, em outro computador, em outro servidor, não sendo aquele que foi implantado a API, e o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai começar a configuração do Spring Security, porque a gente só vai poder acessar as nossas APIs, os nossos endpoints, os nossos métodos do nosso sistema, tudo que a gente está criando aqui, por exemplo, cadastro de usuário, atualizar o usuário, remover, você vai poder acessar se foi enviado junto um login e uma senha. Mais para frente a gente vai ver sobre o GWT, que é a autenticação por token, também. Então além do token tem o usuário, senha, tudo isso vai fazer a validação de nossa API. Por que vai vir a questão do token? Porque quando a gente está trabalhando com o REST, a camada de front do usuário, do navegador ali, não tem uma ligação amarrada, uma sessão igual no JSF, no JSP, igual no sistema MVC, alguma coisa assim. Ele não tem ali amarrado o servidor, não tem o controle que aquele usuário está conectado. Então toda requisição tem que ser validado com o usuário, senha e um token, que é um hash, uma sequência, uma senha bem grande, criptografada, que vai validar realmente que você está autorizado a fazer alguma operação dentro daquela API, toda vez que receber. Então eu posso ter vários usuários de vários locais, além de eu liberar um servidor específico, um endpoint específico, uma origem específica, eu ainda posso validar o usuário, senha e ainda validar um token que é uma chave mais segura ainda. Então para a gente começar esse processo, primeiro a gente vai ter que configurar todo o Spring Security, depois a gente criar toda a parte de validação com token, até quando a gente finalizar todo esse processo daí, aí sim a gente vai poder construir a nossa primeira tela usando as nossas APIs. Então vai ser mais ou menos aqui umas quatro aulas aí até a gente configurar toda essa parte do Spring Security, que é o framework de segurança do Spring mais usado no mundo em todos os projetos. Depois a gente vai configurar o GW Token, que em cima dessa segurança vai ter mais o GWT, acesso para o token. Aí sim a gente fica livre, a gente construiu toda a segurança da nossa API, aí sim a gente fica livre para criar qualquer tela. Então vamos lá, então para a gente construir a parte do Spring Security, a gente precisa primeiro, vamos aqui na classe de modelo, a gente já tem usuário, mas a gente precisa de uma classe, dá o botão direito aqui no pacote de model, botão direito, new, class, eu vou chamar de role, tá? Por quê? Vou colocar aqui em minúsculo, role, que é um padrão do Spring, vocês vão ver que as nomenclaturas, elas começam com role, que significa papéis, papéis são as autorizações, tipo a administração, é um usuário, o supervisor, é um gerente, é um secretário, vocês vão ver, vocês vão entender mais para frente. Então primeiro, por padrão, para vocês já irem se acostumando com a nomenclatura, eu vou criar essa classe com o nome de role, tá? Para se tornar uma tabela no banco, a gente tem os acessos no banco de dados, então para se tornar uma tabela no banco, vou anotar com a roba Entity, eu já vou dar um nome para essa tabela também, já vou especificar aqui o nome da tabela no banco de dados para ser criado como role, role, tá? Eu quero uma sequência também, então eu vou colocar aqui o arroba Sequence Generator, tá? Vou dar um nome para minha sequência no banco de dados, essa sequência é o quê? Ele vai gerar automaticamente o ID, tipo o cadastro 1, cadastro 2, ele vai ter uma sequência, como se eu fosse o CPF de uma pessoa, tá? Então eu vou colocar sec, underline role, é o meu Sequence Name, depois eu vou colocar dentro da classe, também vai ser o sec role, e eu vou fazer com que seja gerado de 1 em 1, 1, 2, 3, 4, o código dos cadastros, e eu quero que inicie com o valor 1, então ele vai começar com 1, depois o cadastro 2, depois o cadastro 3, e assim por diante, tá? Eu tenho que ter o ID, private, long ID, vai ser a primary key, toda a primary key é anotada com arroba ID, e agora eu vou indicar o meu Generator Value, que eu vou usar aqui a estratégia GeneratorType.Sequence, e qual que vai ser a minha sequência? Eu vou usar aqui o Generator, que é o que eu criei aqui em cima, que daí ele vai controlar essa sequência de primary key, aqui para a gente no nosso código, tá? Aqui é long do Java, eu preciso de uma descrição para o meu acesso, o que ele vai trazer aqui, nome role, o que é nome role? Ah, é o papel dele no sistema, papel, exemplo, role Secretário, ou role Underline, essa nomenclatura, já vamos se acostumar com essa nomenclatura, tá? Vamos seguir os padrões, role Gerente, tá? E assim por diante, para vocês já entenderem o que é um controle de acesso, tá? E para a gente já ativar, começar a ativar os recursos nativos já do Spring, tá? Para a gente não precisar criar um monte de código, o Spring ele já tem tudo pronto, então a gente só está implementando isso dentro do nosso sistema, só que a gente vai usar toda a arquitetura do Spring Security por trás. Então a gente tem que, nos papéis a gente tem que implementar essa classe aqui, tá? Gram, vamos ver, aqui ó, Gram, ah, ela não está aparecendo, que a gente tem que colocar as dependências, tá? Quando a gente dá um contra o espaço aqui e não consegue achar as classes, é que não está carregada no nosso projeto, tá? Então eu só vou pegar aqui a dependência do projeto, dependência são o que? Os jars que a gente tem que carregar desse nosso projeto, então aqui faltam as dependências do Spring Security, vou pegar aqui, deixa eu só achar, aqui, beleza, então a gente vai aqui dentro do poll, XML, poll, e vamos aqui achar o final aqui das dependências, Spring Boot Starter, Spring DevTools, dependência, dependência, aí a gente tem que colocar a dependência do Spring Security, para ele carregar as bibliotecas do Spring das dependências, ele vai baixar da internet, então, ó, essa aqui é a dependência, tá? org.spring, pormeorg.securt, tá? A mesma versão, segue a mesma versão compatível com o Spring, tá? Salvei, vamos esperar aqui que o Maven ele está carregando, para você embaixo do canto direito, vai aparecer ali um build workspace, que ele vai estar carregando o Spring Security, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa do Spring Security para isso, acho que acredito que não, tá? Então vamos aqui no role, se ele carregou tudo certinho, agora eu tenho aqui, eu carrego a classe, ó, Granted Authority, e a gente vai implementar essa interface, tá bom? Deixa eu só, eu tô com muita coisa aberta aqui, deixa eu só ver, ó, a gente vai implementar essa interface, e daí, a gente tem que, é, adicionar os métodos, ó, adicionar, ele vai pedir para a gente implementar, sobrescrever esse GetAuthority, o que ele faz, ó, vou comentar, retorna o, é, o nome do papel, papel seria acesso ou autorização, 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 exemplo, Rowley gerente, no caso, para a gente poder retornar isso, tá, a gente tem que, é, usar a arquitetura do Spring, por isso que a gente vai pegar, sobrescrever esse GetAuthority, a gente implementa essa interface, e a gente vai dar um tis, para pegar a gente dessa classe nossa, a gente vai dar um, um ponto, ponto, nome, Rowley, que é esse nosso atributo aqui, ele vai carregar automaticamente, e dentro da arquitetura do Spring Security, ele vai reutilizar essa implementação, e, quando a gente tiver os slides e os acessos do banco de dados, ele já vai saber invocar automaticamente essas autoridades aqui, e saber identificar qual que é o tipo de, de acesso, tá, e daí, para a gente finalizar essa parte aqui, a gente tem que dar um botão direito aqui, search, tem que dar um getter setters, e criar o getter setters para os dois atributos, tá bom, tá, por padrão, se tiver aparecendo essa lâmpada aqui para você, por padrão, o Eclipse, ele pede para colocar esse serial aqui, também, é muito importante sempre fazer, então, essa primeira parte dessa classe que vai representar os papéis, os acessos dos usuários, ela está pronta, agora a gente tem que ir para outra aula onde a gente vai preparar a classe de usuário, conectar com essa classe de roles, mapear as tabelas corretamente, tá, por aí, e testar a criação no banco de dados. E aí Obrigado.